...zinha lavar, aí amanhã já põe na rua, tá? Não entendi. Eu também não. Então vou ficar olhando um pro outro. Até o dia que chegar a hora. Da explicação final. Entendeu, entendeu. Se não entendeu, procura entender. Daqui uns 3, 4 anos ela fala outra vez. Ela fala com a boca na garrafa. É, ninguém entende o que ela fala. Ninguém entende o que ela fala. E fica reclamando ainda, que ninguém... Pepepe, pepe, 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 pepe. Todo mundo é surdo. Ó, sabe o que ela quer? O que ela pediu? Um beijo seu. Um beijo, quem é seu? O que eu faço agora? Eu falei pra ela que ainda hoje você vai dar. Manda que tá bem no cancote de uma negra. Ovô. Tá apaixonada por você. O jeito que ela te olha, vai dar namoro. É que você não sabe a paixão que ela tem. Por quê, vô? Conta pra nós. Ela é a paixão de meter o sarrafo na cabeça. Ó lá, ó, ó. Enquanto eu tô contente. Ai, se eu pudesse dar uma pancada na cabeça dele. Mas uma só pra matar. Que história que é essa, amor? Essa é a outra carocinha. Conta pra ela ali. Conta pra ela. Você falou, né? Então é o que você quer. Deixa eu sair de... Olha a cara dele, gente. Olha a cara dele. Ai, meu Deus.